Então pra gente começar, vocês foram super bem recepcionados aqui, né? E o público esperou por esse momento, muito, né? Tava todo mundo perguntando aí, e a Amanda e o Max, o Vila, e estavam ansiosos. Então, qual que foi o feedback? O que vocês acharam nessa palestra? A gente também tava bastante ansioso pra esse momento, pra esse encontro. A gente sabia que a gente era bastante esperado, que a pessoa tava querendo ter esse contato com a gente, ouvir um pouquinho mais das histórias que a gente viveu, um pouquinho mais do que passou na televisão. E acho que a repressão foi boa, o carinho das pessoas tem sido muito legal, muito gratificante. E essa troca é muito boa, porque aqui tem muita gente que já viajou muito, né? Pela América do Sul, pelo Brasil, então, na verdade, a gente aprende muito também com as pessoas. Eu acho que isso que é o bacana da feira, é você poder trocar com as pessoas, trocar experiências com as pessoas, e cada vez se encorajar a desgravar mais esse nosso planeta, a bordo de um motorbom. E vocês deram uma volta pela exposição? O que que vocês acham de uma exposição como essa que reúne, num espaço grande, muitos expositores que trazem os produtos desse ramo, que muitas vezes é restrita ainda, né? É. Eu adoro, eu fico entrando em cada um e pensando qual vai ser minha próxima casinha. Porque é bacana você conseguir, você consegue ver todos os modelos, qual é mais apropriado pra você, se sua família é grande ou pequena, né? Você começa a se imaginar viajando em cada um desses trailers ou motorbom. É, o que mais me impressionou, assim, foi não só aqui na feira, mas no processo que a gente fez pra buscar o nosso motorbom, o motorbom que a gente ia usar na nossa viagem, foi conhecer diversas empresas desse segmento, que a gente desconhecia que era tão grande no Brasil. Na verdade, tá em expansão, tá voltando, né? Na década de 70 a gente tinha uma cultura do carabolismo muito mais forte, muito mais presente e agora tá voltando com força total. E a gente fica muito orgulhoso de poder também ser símbolo desse novo momento através do que a gente fez na nossa expedição, na América do Sul, sobre rodas, com o apoio da mototreira que foi essencial pra que a gente conseguisse ter, cumprir a nossa casinha e cumprir a nossa meta com muita segurança e conforto. E tem mais algum plano aí pela frente de novas viagens? Explica um pouquinho pra gente e falem, aproveitem pra falar do livro também, porque tinha muita gente querendo perguntar e acabou não dando tempo, né? Então, contem o que vai ter nesse livro e como é que as pessoas fazem pra adquiri-lo. A gente tá trabalhando agora firmemente na edição e em editoração do nosso livro. O livro conta todas as histórias dos bastidores que a gente viveu nessa viagem. O livro é muito mais profundo do que o programa na televisão, justamente porque a gente tem a capacidade e a possibilidade de reencher com fotos inéditas, com histórias, com relatos que a gente viveu. Então, a gente tá muito focado nisso. Provavelmente a gente ficar agora, de agora, né, final do ano 2016 até o início de 2017, focado nisso, com o lançamento previsto pro final de janeiro, como a gente fez, como a gente anunciou na campanha que a gente fez. Mas, vontade... É, se as pessoas quiserem adquirir no nosso site, no www.americadosulsobrerodas.com.br, você pode entrar e adquirir seu livro lá. Exatamente. E quando a pessoa comprar o livro, ela já tem um e-book, incluso, um livro digital, pra fazer um show. E todo mundo que comprar o livro também tem acesso ao conteúdo dos episódios. A gente tá disponibilizando, dentro do livro, QR codes, né, partes dentro do livro que você passa com o celular, você pode assistir uma cena ao episódio ou um material extra que a gente não colocou no episódio. Então, tá bem completo, o livro tá bem bacana, as histórias também muito, muito simpáticas, agradáveis de ler, acho que é uma boa, e as dicas da nossa viagem. Sempre importante. Com relação aos próximos passos, aos próximos planos, eu acho assim, o Motorhome, ele foi transformador na nossa vida, nosso estilo de viagem, a gente realmente teve um conforto muito grande nessa viagem, mais do que a gente teve na expedição aérea, na primeira viagem que quando a gente foi de avião, onde eu pilotava um avião monomotor, junto com a Amanda pelo Brasil, a gente tinha ainda a necessidade de ter um hotel, de ter uma logística nas cidades, e o Motorhome supriu todas as necessidades. Então, a gente gostou muito dessa onda. Provavelmente, a gente deve fazer outros sobre-rodas aí, mas a gente também tá pensando em fechar uma trilogia. A gente fez pelo ar, a gente fez pela terra, e aí surgiu uma conversa embrionária de fazer um sobre as águas. Então, vamos ver o que que acontece, eu sei que, com certeza, as pessoas que acompanham o nosso trabalho vão poder nos frutar ainda mais de belas imagens e belas histórias que a gente pretende contar. Isso aí, e as próximas aventuras. Muito obrigada, e sigam em frente, parabéns. Obrigada.